O orgulho de ser brasileiro, um orgulho que era de Ayrton Senna e que hoje é de todos os compatriotas dele. Senna que está sendo guardada no lado esquerdo do peito, como diz a música preferida do ídolo. O Ayrton que ultrapassou todos os limites e que nunca respeitou limite algum, recebe as homenagens de São Paulo também, acima de qualquer limite, porque não tem medida o amor desta cidade e o amor de todo o Brasil pelo piloto.